Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou construir uma casa meio maluca pro nosso desafio do legado. Já vou adiantar pra vocês que eu não terminei ela por falta de dinheiro. Como a gente não pode usar cheat de dinheiro, então eu construí até onde que deu pra sobrar pelo menos uns 10 mil simoleons pra gente ficar tranquilo quanto ao pagamento das contas que vão vir. Mas a casa ficou super bonita e eu pretendo durante os episódios assim que a gente for ganhando mais dinheirinho eu ir reformando. Tem lugar que eu vou querer construir uma mega sala de banho com hidromassagem, eu quero construir um deck suspenso onde vai ter muitos lugares pra eles sentarem, tomarem um refresco e tudo mais. Falta fazer parte de paisagismo, falta muita coisa, então fiquem tranquilos. Se vocês verem que estão faltando alguma coisa, durante os episódios que estão por vir esta semana e na outra a gente vai construindo devagarinho e em vídeo porque eu quero construir com vocês, beleza? E eu usei um pouco de cada, usei um pouco de coisas do próprio jogo, usei um pouco de conteúdo personalizado e eu creio que ficou uma casa bem diferente porque é assim, eu sonhei com esta casa. É, eu sonhei, eu não fui tipo no Google, procurei foto de casa moderna, eu simplesmente sonhei, eu fui dormir e sonhei que eu tava construindo uma casa desse jeito e falei, vou construir ela desse jeito. Por mais que seja maluca, por mais que fique feio, sei lá mano, eu não sei o gosto de vocês, mas é o que o meu coração mandou eu construir. Então é isso gente, coloquem muitos likes nesse vídeo, pois deu muito trabalho pra fazer, eu fiquei a manhã inteirinha pra construir essa casa. É, e por favor compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Lembrando que tá rolando no canal até o dia 20 de dezembro deste mês, é claro, um sorteio de uma cage de Sims 4 Vida na Cidade. Se você quiser concorrer aí, tudo mais, eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo no qual eu explico como você participar desse sorteio, beleza? Então não perca, vai lá, concorre. Se você não assistiu ontem, saiu aqui no canal o vídeo do sorteio e saiu falando sobre a nova coleção de objetos que está por vir. Coleção de objetos vocês sabem que é bem pequenininha mesmo, vem tipo uns 20 objetos, vem roupinha, vem algumas coisinhas e não dá pra fazer uma série enorme. A parte, mas vídeo fazendo a review e tudo mais vai ter no canal com certeza, beleza? Então é isso pessoal, aproveitem o vídeo aí e até amanhã. Fui! 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 Can't afford to take it slow tonight Wanna talk about the weather Let's do this Our first kiss Not gonna force you But I will slap you if you leave me dry Don't be so gentle All the time All the time I think I've earned it For all the dates that have been good and fun This is the first time All for us All for us And we'll remember Until we're in the ground The thing that both of us can talk about And we're all still together I guess it is Our first kiss Can't wait forever For you to take your time I can't afford to take it slow tonight Wanna talk about the weather Let's do this Our first kiss You gotta know that I'm into you, babe Can't you see how we are always together? Hey, I know you're nervous But don't talk about the weather Just kiss me whenever This is more tedious than New Year's And the ball drop Light the fuse and let the firework jump start And then you'll see what the fuzz is about, huh? Yes, tonight, night, 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 night All we need is to get to first base So don't you run away So don't you run away I want you to stay Don't you see what we could be And we'll remember And we'll remember Until we're in the ground The thing that both of us can talk about When we're all still together I guess it is Our first kiss Can't wait forever For you to take your time I can't afford to take it slow tonight Wanna talk about the weather And do this Our first kiss I found a message from my best friend Hidden in your phone It said she missed your touch Why, thanks so much I guess I should have known Later on the freeway Suddenly my left front tire explodes Standing by the side You both passed me by In a red convertible Playing that song I thought belonged to you and me Went all along You were just a creep And I only wanna forget Yeah, I only wanna forget Yeah, I only wanna forget Yeah, I only wanna forget But I kept my calm Yeah, I kept my cool Cause that's what freaks would do Then I smashed your car With your best guitar While I'm singing I love you I'm sorry but my brain just seems to fry But there are no tears for you Oh, I just need to freak Freak, freak, freak I just need to freak, freak, freak Oh, I just need to freak, freak, freak And I only wanna forget And I only wanna forget Tchau. 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 Tchau.